Obrigado. O Luiz é lá de Minas Gerais, ele teve na edição passada, que foi lá em Belo Horizonte, e ele é da Beach Valley. O que ele fez? Ele desenvolveu um ATM aqui no Brasil, foi totalmente desenvolvido aqui no país. E vai falar para vocês aqui, apresentar para a gente aqui o trabalho dele. Luiz, onde chegou? Olá, olá a todos, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Vladimir, toda a equipe dele, da organização do evento. Já é minha terceira vez que eu participo, duas como palestrante e uma como espectador. E, a cada ano que passa, o evento vai crescendo, vai ganhando em qualidade. Então, meu, muito obrigado. E a segunda coisa que eu queria falar, que, na verdade, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque eu trouxe o ATM, mas o que aconteceu? Ele foi danificado no transporte. Então, azul, se você estiver me vendo, obrigado. Mas eu estou com ele aqui, eu vou pedir para o Vladimir me ajudar depois a botar uma mesa, para vocês verem que ele existe, pelo menos. Ele não está operacional, mas eu vou tirar dúvidas, se vocês quiserem perguntar para mim. Então, coffee break é 3,5, então eu prometo que eu vou ser rápido. Então, eu queria começar falando um pouco por que eu criei essa empresa, de onde eu tive a ideia e contar uma história, como eu comecei a usar o Bitcoin, que eu sempre prometo nas minhas apresentações, mas sempre esqueço ou nunca dá tempo. Mas agora eu vou contar rapidinho. Eu conheci o Bitcoin em 2013, a primeira vez que eu ouvi falar. Então, foi muito depois da maioria das pessoas aqui, eu acredito. Qual era o primeiro uso que eu tive para ele? Eu não fui comprar nada, não fui comprar ingresso de nada. Ele me ajudou a não virar um morador de rua. Eu vou explicar. Em 2014, eu estava fazendo um intercâmbio na Nova Zelândia. E eu tinha um cartão da minha corretora, da Exchange. Então, como é que eu fazia? Eu tinha dinheiro na minha conta do Banco do Brasil, fazia um depósito identificado com o meu CPF para a corretora, e eles recarregavam o meu cartão. Até aí tudo bem. Eu tinha um aplicativo no celular do Banco do Brasil para autenticar as transações. Só que o que aconteceu? Deu um problema no meu celular e eu tive que fazer um reset dele de fábrica. E aí, o aplicativo do Banco do Brasil perdeu a sincronia com a minha conta. Aí, pronto. Qual o resultado? Minha conta, Banco do Brasil com dinheiro, eu não conseguia movimentar mais ela. Aí eu pensei, caramba, o que eu vou fazer? E eu tinha que pagar o meu aluguel na sexta. E eu descobri todo esse problema. Já era uma terça-feira. Então, eu fiquei pensando, vou ter que assinar uma procuração para os meus pais poderem movimentar a minha conta. e ainda tem diferença de fuso horário de 15 horas lá na frente do Brasil. Falei, cara, não vai dar certo. É impossível eu conseguir fazer isso até sexta-feira. Aí, o que eu fiz? Eu lembrei do Bitcoin, que eu nunca tinha usado até então. Eu comprei um pouco só para teste. E eu nunca tinha usado ele realmente. Então, eu falei, vai ter que ser agora e vai ter que dar certo. Então, o que eu fiz? Eu reinstalei o aplicativo. Ele, mesmo sem sincronia, ele fazia operações básicas, como transferência entre contas do Banco do Brasil. Achei uma exchange no Brasil com conta no Banco do Brasil. Converti o reais em bitcoins. Mandei para lá. Abri uma conta no banco de lá, que em 15 minutos você consegue abrir com o seu passaporte. E converti em dólar neles holandês. Então, depois que eu fiz todo esse processo, deu certo, foi muito mais rápido e barato que o método tradicional, eu pensei, poxa, eu tenho que voltar ao Brasil e montar alguma coisa em cima disso. Porque funciona, é fenomenal e é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu vou falar rápido sobre a máquina. Essa é a cara dela. Ela é bem compacta, um pouquinho maior que um gabinete de computador. trabalhamos com dois modelos. Um modelo mais básico é um modelo só com conectividade Wi-Fi e o outro mais completo, que aceita 3G e Wi-Fi. O resto, o 42 é o Wi-Fi e o 52 é o mais completo. O resto de todas as características são iguais. Capacidade para 300 cédulas, pode ser fixado na parede, o peso. Então, tudo o restante é igual. Isso é o que ela faz hoje. Agora, quais são os próximos passos? O que eu quero desenvolver a mais nela? Muita gente pergunta, poxa, um modelo duas vias, que venda e compre. Eu sempre falo a mesma coisa. Um modelo com dispensador de cédulas, primeiro, que é um projeto caríssimo para ser desenvolvido. Segundo, que é um risco, tanto para o operador que compra a máquina, que eu preciso explicar os perigos de um ATM de banco, todo mundo sabe o que acontece. Nenhum é a prova de explosivo. E outro risco é para quem está comprando, usando a máquina, que vai sair com o dinheiro vivo dela. Então, é um risco para todo mundo. É um projeto caro e, realmente, a curto prazo, eu realmente não tenho intenção de fazer um modelo desse. Qual é o meu projeto? Lançar essa funcionalidade de segunda via com uma atualização de software, onde o usuário vende o bitcoin para a máquina e recebe um TED na sua conta bancária. Então, com isso, a máquina continua o mesmo valor, não muda nada, não tem um risco e é bom para o operador quanto para a pessoa que está usando a máquina para isso. Para isso, adicionar novas moedas e também a API de exchanges nacionais ou qualquer outra empresa que forneça algum serviço aqui no Brasil e que queira ter interesse em integrar no ATM. E coisas secundárias, interface, também possibilidade de aceitar cartão de débito e também outros formatos, o formato de totem, que muita gente gosta, parecido com aquele que tem cinema para você comprar. E são coisas futuras que logo vão chegar aí. Então, basicamente, é isso a apresentação. Eu vou montar ali a máquina, então, quem quiser ver e tirar dúvida, é só chegar lá e falar comigo. Então, pessoal, muito obrigado. Foi essa minha apresentação. Valeu. Pessoal, voltem todos aí. O café não está servido ainda, então voltem para dentro. O Luiz está muito rápido aí. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu imagino que as pessoas devam ter alguma pergunta sobre um ATM e Bitcoin, né? Já tem uma aqui, então. Vamos lá. Deixa eu pegar o outro. Deixa eu pegar o outro lá. Espera aí. Ah, viu? O operador aqui também. Thank you. Luiz. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. Acho um negócio muito legal. Eu queria saber qual é o seu principal desafio para a expansão, visto que a gente já viu que tinha alguns ATM de Bitcoin espalhados por aí e nenhum deles acabou vingando no longo prazo. Qual é o seu principal desafio hoje e qual é a sua meta de expansão nos próximos 12 meses por aí? Olha, agora, no momento, o principal desafio, como eu abri as vendas da máquina tem pouco mais de um mês, então, o principal desafio é vender as primeiras unidades, porque as pessoas pedem cotação, elas perguntam, ah, você já tem algum lugar instalado? Está funcionando aonde? De onde que eu posso visitar? Aí eu falo, olha, abri há pouco tempo as vendas, ainda não vendi nenhuma máquina, mas qualquer problema, se você precisar de suporte, a gente consegue auxiliar. A Bitvale vendeu essa semana a primeira máquina, então, essa semana eu vou fazer a entrega da primeira máquina, foi para a região de Atibaia, eu não sei ainda falar onde que vai estar funcionando a máquina, ainda não tenho essa informação do cliente, mas espero que em breve a primeira unidade esteja funcionando. E como é que é a remuneração de quem faz a compra da máquina? Então, você pode comprar a máquina para vender seus próprios Bitcoins, então, nesse caso, no painel de controle da máquina, você configura a porcentagem de lucro que você quer em cada venda. Então, você bota lá 10%, 5%, o valor que você acha ideal. Ou outro modelo de negócios é você comprar a máquina ou para revender, ou também você pode ser nosso representante comercial, que está em negociação representante no estado da Bahia, Amazonas, São Paulo, até aqui em Brasília também. Então, é um modelo que a gente está começando a seguir. O modelo básico com só conectividade Wi-Fi está sendo comercializado a R$ 4.399,00, e o modelo mais completo R$ 4.799,00. Mas isso varia dependendo da quantidade que você quiser de máquinas ou da forma de pagamento. Então, isso é um preço base, mas é negociável. Olha, não tem nada que eu faça que vá resistir a uma dinamite. Mas, assim, tem que ter um equilíbrio entre segurança e o custo que isso vai gerar se compensa ou não. Então, a máquina é feita de aço carbono 1,5 milímetros. Então, é uma máquina razoavelmente reforçada. Qual a aberta é a arquitetura da máquina, o software que roda dentro dela? São duas perguntas. A segunda é... Não, responde essa. Ela roda Android. Então, basicamente, é um aplicativo que é instalado no Android e ele gerencia o validador de cédula. Só ter um hardwarezinho extra é responsável por gerenciar a parte de energia, tanto do tablet como o validador de cédula e também gerenciar as informações que saem do validador e chegam no tablet. Então, tem uma certa inteligência, tem uma plaquinha lá, um hardware próprio para isso. que, sem isso, a máquina não funciona ou não funciona bem. E ela não roda um full node, ela usa um relay para fazer as transações. Isso. Atualmente, é implementado o tal API da Coinbase. Ela serve tanto como carteira, como quem processa realmente os pedidos. O aplicativo, basicamente, ele fala o seguinte, Coinbase, envie x bitcoins para o endereço tal. Ela faz esse papel. Você conseguiria, por exemplo, adaptar esse software para apontar para um full node próprio, por exemplo? Se eu quisesse usar sua máquina, ter um full node meu para eu ter o controle das chaves e tal, fazer com que ela usasse esses bitcoins que estão ali? Se eu implementasse uma API, por exemplo? Se você tiver a API e a documentação dela, tecnicamente, eu não vejo por que não. Mas eu não conseguiria implementar na máquina? Ou você abre para a gente colocar software lá dentro? Não, ela ainda não é código aberto. Então, qualquer implementação que você queira, é só entrar em contato que a gente pode personalizar o software, pode trocar o logo, botar o logo da sua empresa, pode fazer toda essa alteração que você quiser. adesivar a máquina também. Toda personalização de software, hardware, a gente pode fazer. Olá, Luiz. Sobre a questão da segurança da máquina, não segurança física, que a gente já sabe que é tão complicador, mas a segurança em termos de software, ataques a hackers. Se a gente fizer algum tipo de segurança, qual é a segurança que você dá para a pessoa que compra a máquina e comercializa os bitcoins, para que ele não sopa um ataque remoto a essa máquina e perca os bitcoins dele? Essa questão de segurança ainda está sendo trabalhada nas atualizações de software. é uma implementação que a gente vai fazer, é detectar, como o sistema roda em Android, é uma forma de detectar se foi feito root no dispositivo. Se ele estiver rodando em uma máquina com root, ou o aplicativo ou trava, ou fecha, ele não inicializa, porque é uma questão crítica de segurança, então compromete mesmo. Nessa parte de segurança, ainda a gente está trabalhando bastante. para melhorar. Mais perguntas? Sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. O validador de cédula, você disse? Sim, sim. A gente compra de um fornecedor que, na página dele, apresenta como sendo montado, fabricado aqui. Então, essa é a informação que eu tenho de ser nacional. Apesar que esse modelo, originalmente, eu sei que é de uma empresa do Reino Unido. Agora eu não vou saber o nome da empresa. Oi? Não. Eu chamo de Innovative Technologies. Alguma coisa assim. É o mesmo modelo, mas, provavelmente, eles mandam as peças aqui para o Brasil e é montado aqui. Eu não sei te falar exatamente, mas eles falam que no site deles é desenvolvido e todo nacional. A gente está com um prazo de envio de aproximadamente 10 dias úteis, depois da confirmação do pagamento. Sim, tem garantia de um ano contra defeitos de fabricação. A garantia só não cobre danos físicos, por exemplo, ao display de rachaduras, trincos, por mal utilização. E também danos ao validador de cédulas, caso seja inserido algum objeto estranho que não seja cédula nele. Então, pode danificar o mecanismo. Mas, fora isso, garantia de um ano, suporte de e-mail, chat, mensagem. Sim, sim. Todas as atualizações vão ser gratuitas. Isso, isso, isso. Olha, não tenho, mas eu te convido a, quando eu botar a máquina ali, eu te mostro, eu abro ela para você, para você ver como é que funciona. Eu vou mostrar como ela funciona à medida do possível. Luiz, a pergunta é o seguinte, você, obviamente, que vem pensando nesse assunto há vários, já há vários dias, semanas, meses. Quais seriam os lugares que você acha que é legal, vamos supor, eu sou um empreendedor, quero comprar a tua máquina e quero explorar. Quero botar lá, botar minha comissão em cima e vender os bitcoins para o pessoal. Que lugares você imaginou? Eu, aqui sentado, já pensei em posto de gasolina do lado dos caixas eletrônicos, já pensei em shopping, eu sei que eu tenho que pagar espaço em shopping, mas você deve ter mil outros. Fala alguns para nós, por favor. Olha, até que você pensou muito bem, são lugares excelentes. Basicamente, qualquer lugar que tenha, qualquer lugar que tenha bastante movimento de pessoas, até por conta da segurança e pela possibilidade de número de vendas. Então, igual você falou, o shopping é muito bom. A maioria das pessoas que pedem um orçamento para mim falam, ah, eu realmente gostaria de colocar em um shopping, onde tem uma boa exposição. Então, comércio em geral, um excelente lugar para uma máquina de duas vias, mas acho que seria melhor o modelo tradicional de duas vias com um dispensador de cédula, seria o aeroporto. Mas, em qualquer lugar que tenha bastante fluxo de pessoas, eu penso que é o ideal. Minha pergunta é a seguinte, você não tem um sistema também, ou está pensando de alugar a máquina para eventos, para alguma situação assim? Pode ser que seja interessante, não é? Esse modelo de negócios, ainda a gente está desenvolvendo, realmente tem demanda para aluguel. E, assim, eu ainda não posso te passar um prazo para quando isso vai funcionar, se vai ser a Bitvale que vai fazer isso, ou algum representante ou distribuidor que vai assumir esse papel. Mas, está nos nossos planos, sim. Boa tarde. Você tem pretensão, em alguma atualização, dar suporte a moedas estrangeiras? Como um amigo perguntou do shopping, o aeroporto seria um bom lugar para estar instalando uma máquina dessas? E suporte para 20 dólares e euros? Acredito que seja uma boa. Então, tecnicamente, não é difícil implementar isso. Tem duas formas. Ou se o validador de cédula não der suporte, então eu tenho que procurar um outro modelo que dê suporte a essas moedas nativas. Mas eu preciso estudar isso, que talvez um modelo que eu use, ainda tenho que conversar com o fabricante para ver se isso é possível, se para converter de uma moeda para outra basta uma atualização de firmware. no site do fabricante do Reino Unido, você tem acesso ao suporte e tem a lista de firmwares para cada país, para cada cédula. Então, ainda tenho que checar se isso é compatível ou não, depende de modelo, número de série. Mas está nos nossos planos também, lançar modelos, tanto para o real como outros países aqui da América do Sul, América do Norte. Tem uma pergunta aqui. Pelo que eu entendi, até vi um vídeo seu no YouTube, você coloca a cédula, ela faz a leitura e faz a transferência, correto? Como é que eu sei quando isso está cheio, que ela já está na capacidade máxima de cédulas, que eu tenho que ir lá recolher esse dinheiro? Como é que funciona esse processo? No painel de controle dela, ela tem um contador de cédulas. E você pode definir um nível de alerta. Por exemplo, a capacidade máxima é de 300 cédulas. No painel de controle, você marca uma opção, me avise por e-mail, ela vai disparar um e-mail para você. Quando a quantidade de cédulas chegar em dois pontos, você coloca o valor, por exemplo, 250. Quando chegar nesse nível, você vai receber um alerta via e-mail, falando, olha, cheguei a capacidade configurada, preciso que alguém venha e faça a retirada das cédulas. Funciona assim? Última pergunta, então. Luiz, a Bitfalle hoje está aberta para investimento de outras empresas. Como é que vocês estão se posicionando em relação a investimentos externos? Sim, estamos abertos. e, inclusive, a gente vai dar início a uma nova rodada de investimentos. Então, isso está sendo pensado, como ainda vai ser, ainda está sendo decidido, tem que ser decidido entre os sócios. Mas, sim, estamos abertos e podem entrar em contato, se tiverem proposta, interesse. Acho que tem uma última, última pergunta. A última, última. A pergunta é sobre as questões regulatórias. Precisa, para operar uma máquina dessa, alguma licença, por exemplo, do Banco Central ou a CVM? A CVM lançou recentemente uma regulamentação sobre a questão de troca de moedas por ativos digitais. Queria saber se tem algum impacto, se a gente tirou alguma licença para que eu criasse essas máquinas. Olha, para ser sincero, até onde eu sei, não existe uma posição oficial de regulamentação específica para esse tipo de máquina. Então, o que vem sendo feito, você pode, por analogia, enquadrar como uma venda em machine comum de refrigerante ou livro. Então, tem os impostos de serviço e CMS que você pagaria em cima das operações. Mas, isso ainda não é nada definido, não é lei. Então, acho que, por enquanto, fica a seu critério, como operador. Não dá ideia, né? Estamos em Brasília falando disso aí. Daqui a pouco aparece um projeto lá na Câmara. A terceira, a última aqui, agora a gente acaba mesmo. Pessoal, aí eu peço que vocês não saiam imediatamente quando ele terminar, porque eu tenho mais uns informezinhos aí de um minutinho só. É só uma dúvida operacional mesmo. O cliente coloca o dinheiro e você opera lá na Coinbase via API. Você manda uma ordem a mercado lá? Como é que funciona a compra do BTC? O processo é isso. O cliente chega na máquina, insere o dinheiro, a máquina vai abrir uma webcam porque ela precisa saber para onde ela tem que mandar os Bitcoins. E o usuário mostra o endereço QR Code da carteira, seja de qualquer exchange, seja de qualquer aplicativo, não precisa ser exatamente da Coinbase. Então, a máquina lê a carteira, faz basicamente uma regra de três, um valor inserido com a cotação de um Bitcoin, e dispara o pedido para a Coinbase. Envie essa fração para o QR Code lido. E você pode acompanhar pelo painel de controle da Coinbase que hora foi enviado, qual o valor, para onde, qual carteira. Então, você tem esse controle pelo painel deles. Então, o processo é basicamente muito rápido. E para ser mais agilizado é uma ordem a mercado? Você está falando em referência à cotação que pega. Isso. A cotação é atualizada, você pode escolher a cotação do Bitcoin de todas as exchanges nacionais. Ele não usa a cotação da Coinbase, por exemplo. O que tem a cotação? Não, não, não. Ele recebe na hora. Na hora, exatamente. Ele pega a cotação, no painel de controle você escolhe qual exchange que você quer, Foxbit, Bitcoin2U, e ele faz instantâneo. Obrigado de novo, pessoal. Valeu.